político mude, alguns destes princípios permaneçam estáveis. É convidado nesta tarde informativa, Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Esta é a proposta de reforma do IRC possível ou é de facto uma boa proposta? Bom, eu sinto-me um bocado violentada ao aceitar que falemos de uma proposta de uma reforma do IRC. Há um trabalho elaborado por uma comissão, presidida pelo Louvo Xavier, que produziu determinadas ideias, determinadas propostas e que desconhecemos agora os seus resultados final, a versão final que o governo aprovou. Aquilo que nós temos em cima da mesa neste momento e seguro é que há uma redução da taxa do IRC de 25 para 23%. E se a reforma do IRC se vai reduzir a isso, não estaremos perante proposta nenhuma, porque há uma duplicação de uma taxa e que se resolve com um decreto-lei. Eu penso que falar numa reforma do IRC, só e reduzir essa reforma àquilo que a comissão nos apresentou, acho que é redutor do termo reforma. Porque não aborda as questões de fundo, as questões estruturais do próprio IRC. não aborda primeiro uma negação do funcionamento do próprio imposto. O IRC é um imposto sobre os incrementos positivos patrimoniais, isto é, aquilo que as pessoas ganham. Então as pessoas devem pagar sobre o lucro que têm. Mas então nós temos no IRC uma tributação sobre a despesa, que é aquilo que tradicionalmente chamamos a tributação autónoma. Ora, isto desvirtua de imediato logo o conceito de imposto sobre o incremento patrimonial, por isso o aumento da riqueza e não... Isto é, convivem, coexistem no mesmo espaço e no pressuposto da mesma filosofia, questões completamente diferentes, uma que assenta na tributação sobre o incremento patrimonial, outra que assenta na tributação sobre a despesa das empresas. Isto não faz sentido. E uma reforma deveria pressupor exatamente a anulação desta negação. Segundo aspecto interessante, e que também tem sido adorada em torno destas propostas apresentadas. O regime simplificado, que tanta gente tem, enfim, vindo a falar nele, acaba por ser um agravamento da tributação para as pequenas e médias empresas. Isto é importante nós refletirmos nisto, porque quando o governo vem dizer que as isentas do pagamento da tributação autónoma, das ajudas de custo, evidentemente que nenhuma empresa que no final do ano, com um volume de negócios de 200 mil euros, parece que o montante aumenta de 150 mil para 200 mil, nenhuma destas empresas tem ajudas de custo. São empresas pequeninas que fazem uma janela, fazem um portão, fazem, enfim, pequenas coisas e que não têm um volume significativo. E por isso a nossa opinião, a minha opinião sobre esta temática, passa por alguma reformatação de pensamentos tradicionais. O resto o João Guerra Lopes também falava que tinha algumas dúvidas sobre a questão da derrama municipal. Primeiro, a derrama municipal era uma questão a equacionar. Segundo, era preferível desenvolver um conceito de implementação de um mecanismo de tributação mínima aplicável às empresas, que de algum modo o chamado pagamento especial por conta tem esta missão, mas se encontra desatualizado, que se atualize, que se lhe dê estrutura em função do volume de negócios e com taxas razoáveis, taxas que não conduzam também a uma diminuição drástica das receitas do IRC, mas um critério da aplicação de uma taxa sobre o volume de negócios das empresas abaixo, cujo rendimento abaixo desse valor nunca poderá acontecer. Ou seja, as empresas teriam que pagar sempre sob o resultado da sua contabilidade, mas mesmo que o resultado da exploração fosse negativo, teriam que pagar por esses valores mínimos estabelecidos. Segunda parte, e parte interessante do meio de tudo isto. Vamos lá ver. Não se fala aqui numa questão de fundo, uma questão fundamental, que é o que é que se passa hoje com os negócios em Portugal. E o que se passa hoje com os negócios em Portugal é uma coisa muito simples. para vender não há dificuldade nenhuma. Vende-se, até se vende a lua. O problema é que é depois para receber. E para receber sabemos que as pessoas depois passam, como diz o nosso povo, as pássaras do Algarve para conseguirem receber. Então uma das ideias que eu penso que teria sentido desenvolver seria mediante a precaução de determinados aspectos, nomeadamente aspectos que tenham a ver com a legalidade, estudar mecanismos de tornarem mais ágeis a perceção por parte do creador dos atos comerciais, dos direitos que tem sobre outros comerciantes. Isto é, por exemplo, uma das formas que na minha opinião seria interessantíssimo juntar ao IRC, seria atribuir, por exemplo, às faturas, a faculdade executiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a senhora tiver um cheque meu, assinado por mim, que eu assinei este cheque e se esse cheque não tiver provisão, este cheque é um título executivo. Quer dizer que eu não preciso ter uma ação declarativa no tribunal para que o devedor reconheça que me deve este dinheiro. De alguma forma agiliza o que poderia ser um processo... Ora bem, uma forma de agilizar isto poderia ser atribuir à fatura ou a documentos que deveria teríamos naturalmente que readaptar aqui a fatura às características de comprovacidade, isto é, ela que tenha um poder também de não poder ser viciada e porquanto, por exemplo, um documento assinado no momento da entrega ao comprador, em que isso valeria como reconhecimento de que ele se constituiu como devedor e atribuir às faturas a característica de execuibilidade. Porque se eu aceito uma letra, quando não pago essa letra, esse aceite, se for ao banco, imediatamente o banco, perdão, se for aos tribunais, imediatamente os tribunais instauram aquilo que se chama uma ação executiva. Primeira coisa que se vai ver, se a pessoa tem bens, se tem por onde pago ou se não tem por onde pago. Ora, uma das reformas, falámos em reformas, é que reformar é ter novas ideias. E aquilo que nós não temos nesta reforma do IRC é novas ideias. Temos para aqui uns remendos. Mas não acha interessante, por exemplo, uma das partes desta proposta, uma dedução de 10% no IRC, se os lucros forem reinvestidos, se não, de alguma forma, não... Eu ia lá, eu ia lá. O que nós ouvimos hoje é ir lá, eu não estava a querer ir daí, porque para já está em proposta e não sei o que é que vai acontecer. Não temos muito mais tempo, não temos muito mais tempo, mas é só para agilizarmos um pouco esta nossa proposta. Peço-me só muito rapidamente aqui um bocadinho. É a oportunidade política de algumas destas medidas. Eu sinto-me mal, muito mal, quando vejo, por exemplo, que o funcionário em público ganha 600 euros, ou 700, ou 800, ou mil euros, já me falam que lhe vão cortar no seu vencimento e, por outro lado, estar a arranjar medidas para as empresas em crise isento do pagamento de impostos. Eu sinto-me mal perante isto, sinto-me mal, porque é distorcer o esforço que as forças do país fazem no rioquilíbrio da economia nacional. Mas, independentemente do momento político, eu penso que, caso venham a acontecer e a serem executadas as propostas que foram apresentadas pela Comissão, deverá ser acompanhado do mecanismo que exija que as empresas retenham esses valores nos seus próprios, na sua posse. Isto é, se eu não condicionar por lei, por exemplo, uma mais-valia que uma empresa ganhou porque vendeu a sua participação social, como aconteceu com a PT, a PT vendeu as participações que tinha numa empresa telefónica no Brasil, 7 mil milhões de euros, e não pagou nada. Quer dizer, aqui o que eu estou a dizer é, se uma empresa que vende uma participação social noutra empresa, se essa empresa não vai aplicar este dinheiro, se fica ao livre-arbítrio da administração aplicá-lo de qualquer maneira, pode comprar um Rolls-Royce, pode comprar um Porsche, pode comprar um avião, pode comprar um helicóptero, eu acho isto negativo. Então, aquilo que eu digo é, se há um esforço que se está a pedir aos cidadãos, que acompanhado com algumas medidas com as quais eu acho que são importantes na economia portuguesa, esta reforma deve ser acompanhada com outras medidas acessórias que redirecionem os impostos não pagos à administração pública e que vão ser pagos por mim, por os cidadãos, normalmente por os trabalhadores, que sejam retidos das empresas nas seguintes circunstâncias. Mantidos em reservas, para quê? Para que as empresas, quando haja uma situação menos boa, elas tenham realmente reservas que lhes permitam resistir a essa situação menos boa. que sejam aplicados em projetos de investigação e desenvolvimento, porquê? Porque as empresas fazem estudos de mercado e estão mais, ganham competitividade... Rapidamente, temos que terminar, é só que seja breve. Ou então, na criação de postos, na criação e manutenção de postos de trabalho. Ora bem, ou seja, que aqueles cidadãos quando veem que lhes é pedido um esforço acrescido na sua vida, que entendam que aquilo que as empresas, por seu lado, deixam de pagar, que pode reverter indiretamente para os próprios cidadãos, e não para que uma administração qualquer julgue gastar o dinheiro que me for muito bem, entendo. Domingos Azevedo, agradeço-lhe a presença nesta tarde informativa. Muito obrigado, eu é que agradeço.